E ele venceu os profetas de Baal Numa batalha espiritual Onde ele tinha certeza O meu Deus vai responder Então ele saiu do auge da fé Pro fundo do poço E agora ele está sem esperança E o que ele espera da vida? Amor Você está percebendo que como é o seu fano Que momentos você pode estar Em grandes vitórias e outros momentos Você está no fundo do poço E agora ele está pedindo a Deus Basta agora, ó Senhor E ainda bem que ele está pedindo ao Senhor Para tirar a vida dele Amém, queridos? Amém? Porque essa é a pessoa que Moisés pediu também Tira a minha vida Davi também pediu Tira a minha vida É a pessoa certa para pedir Para tirar a vida É o Senhor Porque ele é o dono da vida Amém? Não é a pessoa tirar a sua própria vida Mas é a pessoa dizer Senhor, eu não quero mais viver Fala com Deus E eu já sei até que Deus vai te responder Porque o que ele fez com Moisés O que ele fez com Davi O que ele fez com Elias Ele vai fazer com você Se você tiver com essa sensação De que nada mais presta Eu não sou melhor do que os meus pais Ele está debaixo de um arbusto Tentando se proteger no deserto E pedindo a Deus Senhor, acabou Basta É o ponto final Minha história não tem mais nada E aí eu quero falar um pouquinho com você Que Deus tem recursos para a nossa vida Diga comigo Deus tem recursos para a minha vida Você é profético, querido Diga aí para a sua vida Deus tem recursos para a minha vida Porque dEle mesmo não tinha recursos para nenhum Saída mais de uma Direção mais nenhuma Ele achou que chegou no limite Que fez tudo o que podia fazer Mas que não tinha mais nada Para acontecer na sua vida Não tem mais recursos E deserta lugar sem recursos, querido Não tem recursos Isso aqui O lugar para onde ele foi Reflete o estado da sua alma E aí O lugar para o Rodo